Prezados servidores e servidoras desta casa, nesta terça-feira, dia 13 de outubro, estaremos comemorando os 30 anos do TRT da 13ª Região. A história do nosso tribunal, todos nós fazemos parte, vocês principalmente. Por isso, nós queremos contar com todos na solenidade que vai se realizar no Auditório Ariano Suassuna, ao lado do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, onde nós homenagearemos algumas personalidades que fizeram parte da história do TRT 13 e também poderemos nos congratular, congraçarmos e ouvirmos as belas histórias do poeta popular Gessier Quirino. Eu conto com todos vocês.